Uma das principais casas de acolhimento do país, a Comunidade Betânia de São João Batista, foi mais uma das entidades a sofrer com os impactos econômicos e financeiros provocados pela pandemia do coronavírus. Apesar das dificuldades, a casa permaneceu com seu funcionamento, recebendo de forma gratuita dependentes químicos em busca de recuperação e reinserção social. O projeto pedagógico dura de 8 a 11 meses, recebendo quase 50 filhos e filhas. Para tentar minimizar o problema, uma ação beneficente chamada Pizza Solidária tenta arrecadar fundos para garantir a sequência do projeto, inaugurado em 1995 por Léo Tarcísio Gonçalves Pereira, o padre Léo. Olá pessoal, estamos aqui direto de Betânia e temos um convite todo especial para você. No dia 9 de abril nós teremos uma promoção de pizza, a Pizza Solidária da Comunidade Betânia. Você é convidado a adquirir essa pizza e assim ajudar a nossa comunidade nesse tempo de pandemia, onde nós tanto necessitamos. Será no sistema de drive-thru, no valor de R$ 30,00 e é uma forma de colaborar conosco que o padre Léo interceda muitas bênçãos para você. Não fique de fora, hein? Venha participar, compre a sua pizza e ajude a comunidade Betânia!